Olho pro céu e vejo as suas luzes brilhando Conquistando essa lua que veja as suas cores No passado ficou a ilusão dessa dor Querendo ficar pra ir triste a seu mar De que serve esse amor? Seu sentido se invita dessa paz que trouxe pauta Sua amada 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 Sua amada